Amigos do Mortal JC 24 horas, olha só que notícia boa Graças a Deus, nós do JC consideramos nossa missão cumprida Essas cadeirinhas aqui, que eram frequentemente frequentadas aqui pelo Sr. Osíris Ou Osírio, como queiram, né? Como queiram, né? Falaram vários nomes, na verdade eu nunca vi a grafia do nome dele Eu não sei como é, mas seja como for, ele aceitou voltar pra casa Saiu daqui levado por um compadre, foi a única pessoa que levou ele, né? E ele, a essa altura, graças a Deus, já está no sossego do lar E um detalhe interessante, ó, aqui é a lanchonete onde ele sempre ficava, o restaurante Aliás, as cadeirinhas dele sentadas, tudo mais E com um detalhe interessante que a gente soube aqui, né? Saiu dirigindo o próprio carro Disse, não, eu vou levar o meu carro E trouxeram aqui, saiu dirigindo de boa Graças a Deus Mas de qualquer maneira, algo aconteceu Algum conflito, algum problema Pra que ele passasse esse tempo todo aqui fora da casa dele A gente espera É que esse conflito não volte a acontecer Porque a lanchonete tá aqui O restaurante aliás tá aqui E as cadeiras tão aqui Ele pode voltar Depende da correção do problema Depende de se saber onde está a origem Pra evitar que se repita novamente Nesse ponto, como a família não perdeu contato com a gente E quer crer que não queira esse contato Cabe a vizinhança Quem gosta do seu asilo Se observar qualquer coisa De regularidade Tome e já tá sempre de quatro horas Nós estamos aqui é pra isso Ok? Eu espero que agora Fique tudo bem Ele consiga aí o entendimento com os negros Pra que isso não aconteça novamente Que é ruim pra ele Perigoso pra ele É ruim pro pessoal que trabalha aqui Porque uma pessoa em risco Não fica bem pra dona do estabelecimento De maneira que Missão cumprida por parte do J324horas Queremos agradecer aí a nossa amiga Regina Serna A gente chamou de gente Que se dispôs a somar com a gente nessa luta Mas que graças a Deus E ao compadre do seu asilo Que eu não sei quem é o compadre dele Mas graças a Deus o problema é resolvido Tá ok? Missão cumprida do J324horas Pra felicidade de todos Tudo acabou bem nesse episódio Falta agora o idoso lá de barra da ponte Eu vou amolecer o coração dele Com fé dele Fim de papo Portal J324horas Com você